Música Me amava a porra nenhuma Muleque, brinquedo do Roblox Não, não, Luca 150 mangos, oi cara hoje Arregal Ah não, cara Olha o moleque batendo o barco Vai, me ar Ah, batendo o bapho com a figurinha da copa Ela é muito leve, fica muito fácil Eu rapelaria todo mundo, véi Porra, isso aqui dá barraco, véi Caralho, mó gringo essa festa aqui, né, véi Bom dia Gente, essas coisas só acontecem na minha rua Não é possível Boladão, cara Coitado Que é isso? É duas pedaladas bicicletas Olha a quantidade que eu tô comendo Cara Eu não De salto, gente, como é pode? Deixa eu tomar系 De E aí Eita doido santo carai Que porra é isso meu irmão Ele tá assustado a pijota Mano, mas por que que ele fez isso Carai, de peito mano Carai, pior que ele foi Que ele já subiu logo aqui Eu achava que gato não sabia nadar Me impressionou esse gato aqui Que porra é isso meu irmão A pessoa que tem gato em casa Ela sabia que ela assusta menos na vida Que o próprio gato Acostuma a pessoa A tipo Assustar sempre Eu que tinha gato Eu tomava tanto susto com ele Que depois eu comecei a parar de tomar susto O gato do nada ele começa Bate o pé e sai correndo O gato ele brinca com um tapete Ele brisa num mosquito Então ele é o bicho que mais faz barulho de madrugada Ele aparece do nada Ele pula em você pedindo cara Então você fica mais tranquilo né Olha gatinho Derrubaram a minha casa Caralho É mineiro Traz do teu amor Viva a sua vida Foi fazer um vídeo do treino Pra mim a mostrar E ficou parecendo Que não tenho braço KKKKKKK Já quase estou morrendo de fome Cara ela sai o rindo Carnaval Carnaval Vai me tomar caco Vai deixar meu timboladão Vai vai Esse cara é peluco Tá louca Saiu brabo Saiu brabo Uma dorzinha na coluna Esse jeito que eu não sei O que que é Ah que nojo mano Que nojo mano Que nojo mano Essa saliva Patapastosa Desse jeito Esse cara Que nojo Caralho Caralho Rapaziada Pega pai Eu moro na praia Né mano Tendo com meu patinete Caralho Velho Pra quem está comendo Caralho Não é aquela tal Da Kainitia Mano Eu sou Deixaram o menino Da minha sala Dormindo sozinho E colocaram o celular Pra gravar Pra ver O que acontecia Você é louco O cara Pegar no sono Do jeito que ele pegou Minha professora Chamava a diretora Na hora Você é louco Dá uma pestaninha Um cochilinho assim Rápido Até vai Mas dormir desse jeito Aí irmão Era expulso Sem Sem caô A risada do Pedro No final KKKKKKKKK Vou colocar o chão E aí Vou colocar o chão A risada do Pedro Sim E aí Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho, o que esse cara deve ter tomado de porrada é brincadeira. Pior que é assim mesmo, o que que é assim mesmo? Valeu Luizinho pelo resub, tamo junto velho, valeu Gosto pelo sub também, tamo junto, valeu Geraldo que tá comparecendo, fortalecendo na volta da live, de verdade, tamo junto, as pessoas ricas do chat aí também apareçam mano, faz a boa pra galera, to me sentindo mal. Caralho, top 1 fantasias que eu já vi na minha vida, top 1. Oh, o Luva entregou o prêmio hoje? A câmera tá pequena, cara, a gente pode aumentar, mas é porque você tem que pensar na gameplay depois né, grande demais atrapalha esse pá. eu achei que ele ia entregar mano. Oi, eu tô sentindo foto do pé e eu tô divulgando meu trabalho, se você quiser, sempre em contato viu? Nossa, você não quer foto do meu pé? Nossa, você não quer foto do meu pé? Eu tô ouvindo meu pé. Eu tô ouvindo meu pé. Eu tô ouvindo meu pé. Eu tô ouvindo meu pé, você não quer ver. Eu tô ouvindo meu pé. Aqui não brinca serviço não meu amigo.